Logo que eu cheguei na secretaria, eu completo um ano na CEPLAG no mês que vem, o governador me colocou de maneira muito clara que a principal prioridade que eu tinha que ter naquele momento era buscar retomar o pagamento indígena. Interrompemos neste momento a audiência pública da Comissão de Segurança, que recebe desde as 9h30 da manhã os secretários de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, de Fazenda, Gustavo Barbosa, e o secretário de Junto de Fazenda, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes. As informações sobre essa audiência que foi interrompida agora, você acompanha logo mais. Neste momento a gente passa a transmitir a reunião ordinária da tarde desta terça-feira aqui no plenário da Assembleia. Sem restrições. O deputado Duarte Bixi, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência. Correspondente dos ofícios 889, 890, barra 2022 e dos ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Quando eles são encaminhados, os projetos de lei, números 3.557 a 3.560 e 3.563, barra 2022. Os requerimentos de números 10.539, 10.576 a 10.596, 10.598 a 10.610 e 10.613 a 10.619, barra 2022. E comunicações da Comissão de Cultura e do deputado Duarte Bixi. Proferem discursos deputados Guilherme da Cunha e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 10.580, 10.583 a 10.587, 10.589, 10.590, 10.592, 10.594, 10.595, 10.599, 10.603, 10.604 e 10.606, barra 2022. E da ciência da comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Cultura. Isto posto, suscita questão de ordem, o deputado Guilherme da Cunha, após o que a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Bosco. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, o deputado Charles Santos, para proceder à leitura da correspondência. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Correspondências do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. O ofício número 887 de 2022, do governador do Estado, comunicando a ausência do país do vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brante, no período de 10 a 16 de março de 2022, por motivo de viagem oficial à Índia. Mensagem número 182 de 2022, encaminhando o projeto de lei número 3.568 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo e altera a lei delegada, número 37, de 13 de janeiro de 1989, e solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do referido projeto de lei. São essas as correspondências, senhora presidente. Obrigada, deputado Charles. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Ele vai falar, porque ele não pode ficar na tribuna mais, né, por causa da deliberação. O que que eu faço? O que que eu faço? Passa a presidência? Não, não, não. Só que eu vá falar. Pode esperar um pouquinho? E o microfone da senhora está bem. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Senhora presidente, boa tarde. Deputado Aleninha, que preside esta sessão. Quero cumprimentar também as deputadas e deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais de mídia da nossa casa, da Casa do Povo. Senhora presidente, o que me traz hoje aqui, aliás, são dois motivos, duas pautas que me trazem hoje a este meu pronunciamento. Primeiramente, eu quero fazer aqui um registro da minha visita recente ao município de Francisco Dumont, no norte do nosso estado. E eu quero parabenizar aqui a administração do prefeito Eduardo Rabelo. Tem feito ali um excelente trabalho à frente do município, aplicando recursos de forma republicana, cuidando bem da população, investindo na saúde, investindo na educação, na infraestrutura. Então, aquilo que é bom, a gente tem que falar, a gente tem que trazer a baila. E eu gostaria de parabenizar ao prefeito Eduardo Rabelo, aos vereadores também ali que têm apoiado o seu trabalho. Eu tive a oportunidade, aliás, eu caminho por esse estado aí sempre. E o que a gente mais encontra são rodovias, são vias muito prejudicadas, especialmente pelas chuvas. Mas eu tive ali a grata surpresa de transitar num trecho de mais de 30 quilômetros, que é administrado pelo município, que vai da BR-135 até o município de Francisco Dumont, e em excelente estado de conservação. Um trecho muito bem pavimentado, devidamente sinalizado. Então, isso prova o zelo, o cuidado do prefeito Eduardo Rabelo com o município de Francisco Dumont. Eu quero fazer esse registro aqui, porque aquilo que é bom precisa continuar, tá bom? E mandar um abraço a todos de Francisco Dumont. Para não delongar, senhora presidente, o outro assunto que me traz não é um assunto tão bom, que nos deixa tão felizes. Pelo contrário, um assunto que nos deixa com uma carga de bastante indignação, de bastante revolta. Veja, hoje, dia da escola, dia da escola, um dia para nós refletirmos sobre a necessidade de mais investimentos nos servidores da educação, na infraestrutura escolar. Há muitas escolas que precisam de reformas, de imobiliário novo. Há tanta coisa que a gente poderia estar discutindo, estar debatendo hoje, valorizando os alunos, pensando aqui naqueles alunos que não voltaram ainda para as escolas, os egressos. Há tanta coisa que a gente precisa hoje pensar, né? Falando aqui sobre a evasão escolar, que é muito grande. Hoje a gente vive um nível elevadíssimo de evasão escolar. Pois bem, no entanto, não vou falar aqui apenas sobre o dia da escola, mas aquilo que estão tentando fazer com as nossas escolas. A forma como estão tentando politizar nossas crianças. É do conhecimento público, é do conhecimento de todos. É um filme que está aí numa plataforma de streaming, sendo exibido. Eu espero que já não esteja mais. Não vale a pena sequer citar o nome do filme, porque ele incita o aluno a fazer o que não deve. O próprio título diz isso. Como ser o pior. Como ser o pior aluno. Olha que barbaridade, olha que absurdo. Quando se deveria dizer o seguinte, como ser o melhor. Como ser o melhor aluno. Como ser o mais aplicado. Como respeitar os professores. Como respeitar os pais. Como se deve amar a família. Mas não. O título, porque é isso que dá ibope. É isso que traz o comercial. Então, o título diz. Como ser o pior. Olha que absurdo. Inclusive, eu não assisti o filme e aconselho ninguém a assistir. Porque o trecho que chegou a todos nós, o trecho que circula hoje na internet, traz a fala de um ator muito conhecido, muito respeitado, neste meio. E ele diz o seguinte. Eu tenho um trecho aqui que a minha assessoria me conseguiu. Que diz assim. A gente esquece o que aconteceu. Essa é a fala dele para dois meninos, dois jovens, dois adolescentes. Ele diz assim. A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem aí. É uma palavra imprópria, inominável, neste momento. Para o tio. A criança responde. Nem ferrando. Desculpe, mas eu estou lendo aqui o que diz. O que é narrado lá no filme. Nem ferrando. E o ator diz. O que é isso? Preconceito nessa idade? Gente, é supernormal. Diz o ator. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. E uma juventude retrógrada. É isso que o ator diz. Ele chama a nossa juventude, que não pactua da ideia dele, de juventude retrógrada, ultrapassada, com uma opinião vencida. Porque o que tem que se pensar hoje é o abuso. O que tem que se pensar hoje é a incitação ao sexo precoce. É isso que ele está sugerindo ou não? Ou será que aqueles que discordam desse meu pensamento vão dizer o quê? Não, está certo. Isso é correto. Essa é a minha preocupação, senhora presidente. É a minha preocupação aos colegas que nos acompanham com aquilo que hoje tem sido introduzido nas escolas. Inclusive, nós temos mantido vigilância total, completa, aqui na casa, com aqueles projetos que tentam implantar ideologias nas escolas que vão no sentido contrário ao que as famílias querem. Eu gostaria de fazer um pedido aos autores de projetos ideológicos nas escolas que perguntem aos pais. Pai, é isso que você quer que seja ensinado? É isso que você quer que seja falado na escola? Esse é o conteúdo didático que você quer? Pergunte aos pais, por favor, para que a gente não venha legislar aqui no sentido contrário da sociedade. E eu quero deixar aqui, senhora presidente, e a todos os que nos assistem, o meu registro de protesto e dizer que é uma vergonha, é um absurdo o que está sendo propagado neste filme. Tomei conhecimento hoje que o judiciário já está apenalizando, aplicando uma multa dura, severa, que no meu entendimento deveria ser a mais severa possível a esse tipo de absurdo, porque nós não podemos permitir que as nossas crianças tenham esse tipo de conteúdo. Nós não podemos permitir isso. Eu quero fazer esse registro e tenho a mais absoluta certeza de que aqueles que apoiam, que amam, que concordam com o pensamento da família, com a conservação da família, no seu modo tradicional, vão de concordar comigo. Então, esse é o registro que eu quero fazer, senhora presidente, e agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, deputado Charles Santos. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, chamo o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, boa tarde, minha querida amiga Leninha, presidente dessa reunião. Boa tarde aí aos senhores e senhoras deputadas que estão presentes. Eu quero abordar dois assuntos nessa tarde. O primeiro deles é com relação à região do Vale do Mucuri, que eu estive visitando, neste final de semana passada, eu estive visitando a cidade de Nanuque, a cidade de Serra dos Aimorés e a cidade de Carlos Chagas. E em Nanuque, o que eu pude ver, o que eu pude assistir, presenciar, debater com a população, com o prefeito Gilson Coleta, com o presidente da Câmara, Zé Osvaldo, e com vários outros vereadores presentes, é uma indignação muito grande do município com alguns órgãos do governo do Estado. Eu quero primeiro iniciar falando sobre a Copasa. A Copasa é persona non grata no município de Nanuque. A Copasa tem um pleito de dever com o município por maus serviços prestados, por depredar a cidade, abrindo a valeta nos asfaltos, nas pavimentações, e não recompondo este asfalto. Ela falta serviço, a população toda está reclamando da Copasa, e a Copasa retira graciosamente as águas para tratar e vender caro para a população através do rio Mucuri, que é um rio esplêndido, maravilhoso, que corta a cidade no seu coração. E é muito importante que o presidente da Copasa, que as pessoas que trabalham naquela instituição, o gerente regional, aqui em Belo Horizonte, o diretor responsável pela região do Vale do Mucuri, é importante que a Copasa dê uma satisfação à população. Quando o prefeito vai levar a conta que ele seguramente tem a receber da Copasa por o desserviço prestado ao município, por estragar a pavimentação, eles não conseguem fazer nada que interessa ao município. Não conseguem entender de que a Copasa tem que restituir o município pelos serviços não prestados e pelos serviços mal feitos na recomposição da camada asfáltica. Você anda pela cidade e você vê muitas vezes a pavimentação e olha que a prefeitura é uma prefeitura que tem muito serviço a fazer. O prefeito Gilson Coleta, se ele passar toda a sua administração fazendo pavimentações diárias, ele não vai dar conta, porque tem muita coisa a ser feita e lá vai a dona Copasa ainda destruir o que já está pronto. Essa reivindicação, esse clamor e com justiça do povo de Nanuque, da prefeitura, isso se repercute em quase todos os municípios. É impressionante. Parece que a Copasa não tem o interesse de recompor o asfalto que ela mesmo estraga para poder fazer a canalização, consertar uma rede, implantar uma rede de esgoto, uma rede sanitária ou ampliação dos serviços de abastecimento de água. O que tem de dificuldade nisso? É simplesmente porque a Copasa deve contratar empresas que não têm know-how, que não sabem o quanto custou aquele asfalto, aquela pavimentação. Então, eu faço cor às palavras do povo de Nanuque com relação à Copasa. E eu vou procurar o presidente da Copasa para que ele possa ir pessoalmente à cidade e apagar essa, sabe, esse quadro que existe hoje da população em relação à Copasa. O outro problema é com relação também à CEMIG. Ah, dona CEMIG, como a gente tem saudade daquela CEMIG de antigamente, que falava com razão, CEMIG presta o melhor serviço de energia elétrica do Brasil. A CEMIG é um patrimônio do povo mineiro, é um patrimônio orgulho que nós todos nos orgulhamos. Não. A CEMIG cada vez mais se definha aos poucos. E, para culminar, preste a atenção que absurdo que eu vi lá, que eu assisti lá em Nanuque. Alguns anos atrás, Nanuque tinha uma praça nas margens do rio Mucuri. Uma praça bonita, uma praça linda. E foi doado esse terreno da praça. Tem até lá o resquício do coretozinho que existia, né? Para a CEMIG construir uma praça de esportes e poder ofertar essa praça de esportes para a população. Isso aconteceu. E, durante algum tempo, a CEMIG, quando a CEMIG era essa CEMIG de antigamente, sabe? Que dava orgulho, a gente batia no peito e falava assim, nós temos a CEMIG em Minas Gerais que nenhuma outra é igual. E a CEMIG depois, por um motivo ou outro, alguns anos atrás, talvez duas décadas atrás, a CEMIG desativou a praça de esportes e fechou o local, botou um muro no local. Nesse local, nós temos árvores frondosas, mato para tudo quanto é lado, muro quebrado, já tem relatos, inclusive, de utilização desse espaço, que é da CEMIG, que era do município de Nanu, para encontros estranhos, para uso de drogas, essas coisas todas. A prefeitura quer ter esse terreno de volta. E sabe o que a CEMIG fez? Vem cá. A CEMIG, ela falou que devolve o terreno ao município se o município pagar quase um milhão de reais. Eu fico imaginando, né? Isso é muita cara de pau. Isso é falta de sensibilidade. Isso é falta de alguém que está ali para entender que esse terreno pertence ao povo de Nanu, que esse terreno não é da CEMIG, não. Foi doado na década de 60 ou 70, a CEMIG utilizou, e no momento em que ela saiu da cidade, ou pelo menos abandonou essa obra, não interessava ela mais manter essa praça de esporte. Ela deveria ter tido a dignidade de falar, olha, prefeito, está aqui o documento. Eu estou devolvendo a praça ao povo de Nanuco. E a prefeitura quer aquele terreno para fazer ali novamente uma praça bonita, fazer uma praça de esporte, colocar uma quadra de futebol de areia. O terreno é grande, é enorme. E a CEMIG falou que devolve mediante pagamento. Eu estou fazendo esse desabafo porque eu achei um desaforo. E no documento que eu vou ter posse dele, eu vou ter ele em mãos amanhã, esse documento tem uma cláusula de reversibilidade. Presidente da CEMIG, olha bem, tem uma cláusula de reversibilidade. No momento em que a CEMIG não utilizar mais o terreno e não está utilizando, está abandonado, ele deveria, sim, eu estou fazendo esse apelo para que o senhor devolva esse terreno ao município. E mais, eu estou pedindo ao senhor que devolva esse terreno ao município urbanizado, porque o senhor recebeu ele urbanizado. Não é aquele terreno baldio, abandonado, para poder fazer, servir de encontros, suspeitos, de uso de drogas, essas coisas todas. Esse terreno não é da CEMIG, esse terreno é do povo de Nanuque. Então, fica aí mais esse desabafo e as coisas não podem acontecer, senão, meu prezado governador, Romeu Zema, o senhor que é um homem correto, sério, justo, eu vou te passar nas mãos essas duas questões de Nanuque, os absurdos da Copasa e esse, sabe, esse absurdo maior ainda da CEMIG que tem a posse que não é dela e quer vender um terreno que ela recebeu de graça e urbanizado do povo de Nanuque. Por último, eu gostaria de dizer que nós também fizemos uma reunião muito boa, muito espetacular em Nanuque e no café da manhã que nós oferecemos para as lideranças políticas, estava presente o prefeito de Serra do Zé Morés, companheiro e amigo Irã Cordeiro. Ó, parabéns, Irã, o senhor está dando um show de administração lá em Serra do Zé Morés, uma cidade maravilhosa, hoje toda urbanizada, pavimentada, ainda falta muita coisa, mas nós vamos ajudar o senhor, tanto eu, quanto o deputado Fabinho Ramalho, quanto o senador Alexandre Silveira, quanto o presidente e o governador Romeu Zema, nós vamos continuar ajudando, porque vale a pena ajudar quem tem moral, quem tem projeto, quem é sério, quem é responsável, quem é honesto como prefeito de Serra do Zé Morés. Mas o Irã estava presente nessa reunião, representantes do Frisa, médicos, representantes da sociedade e nós discutimos sobre o desenvolvimento socioeconômico de Nanuc. E essa reunião, ela vai ter um segundo capítulo no dia 22, quando estaremos com o secretário Fernando Passaglia, porque nós queremos que Nanuc seja ou esteja na rota de desenvolvimento do governo de Minas. É uma região, é uma cidade muito grande com indústrias sucroalcooleiras importantes, gerando milhares de empregos, uma cidade que tem os melhores e maior frigoríficos do Brasil, que é o Frisa, tão bem administrado pelo doutor Arthur Coutinho, nosso amigo, um grande homem, cidadão mineiro que recebeu o título nessa casa, juntamente com seus filhos, o Henrique e outros filhos. E o Frisa, lá hoje, ele abate 750 bois por dia, mandando a carne de primeira qualidade para o mundo, afora, para a Ásia, principalmente. e esse pessoal do Frisa esteve presente juntamente com o amigo José Oswaldo, o prefeito, para que nós pudéssemos iniciar um trabalho de assessoramento ao prefeito Gilson, apoio ao prefeito Gilson, coleta e fazer de Nanuque uma cidade modelo, porque ali não faltam iniciativas, não faltam esse valor econômico que a cidade tem, muito bem localizada, com uma BR-418 que precisa urgentemente de um recapiamento pertinho do Espírito Santo, pertinho da Bahia e com essa potencialidade. E um outro assunto que foi discutido nessa reunião, a construção do Hospital Regional de Nanuque, que estava entre os 12 hospitais previstos alguns anos atrás e que o governador Romeu Zema vai, com certeza absoluta, abraçar essa causa, porque os seis primeiros hospitais regionais estão sendo concluídos pelo governo de Minas e os outros seis hospitais regionais, dentre eles o de Nanuque e de Montes Claros, eu espero que eles também possam ser concluídos, porque vai ajudar toda aquela população que precisa e que tem que ter saúde de qualidade. Então, quero aplaudir a iniciativa da sociedade de Nanuque, que esteve presente, que fez uma discussão de altíssimo nível, cada um se comprometendo envolver para que a gente possa apresentar esse suporte ao prefeito Gilson Coleta, mas muito mais do que isso, para que a gente mostre ao povo de Nanuque que não basta muitas vezes deixar nas mãos simplesmente do prefeito, como disse o meu amigo Tadeu, lá da Ronda, lá de Nanuque, uma celebridade, um homem espetacular, que investe, que ajuda a região toda, ele falava assim, olha, nós não podemos deixar que apenas o prefeito seja responsável pelo desenvolvimento de toda uma cidade, nós temos que entrar nessa briga e essa turma que ali esteve presente chegou à conclusão de que é importante reativar o Conselho Municipal de apoio à Prefeitura, às grandes causas da maçonaria, de tudo, para que a gente possa tirar Nanuque do lugar em que está e colocar na rota de desenvolvimento do governo do Estado e do governo federal. Então, eu estou muito feliz por esses três dias que passei lá na região, estou muito impressionado com, sabe, com a participação popular, todas as pessoas, o diretor da PAE estava presente, estudantes estavam presentes, porque eles entenderam finalmente de que Nanuque precisa de apoio, Nanuque precisa é das obras do governo, Nanuque tem potencial, mas precisa que o governo esteja presente, orientando, e nessa reunião com o Fernando Passaglia, nós vamos solicitar do INDI, a construção de uma área para que o INDI possa ali proporcionar às pequenas indústrias, é o distrito industrial de Nanuque que vai certamente ser construído pelo governo do Estado, com apoio do governo do Estado. eu quero aplaudir essas iniciativas, quando a sociedade, o povo de uma cidade, de uma região, de um governo, ele começa a interessar, ele começa a ser motivado, as coisas realmente, efetivamente acontecem. Então, os meus aplausos hoje é para a população de Nanuque, para a Câmara Municipal de Nanuque, para a sociedade de Nanuque e para o prefeito Gilson Coleta, que entrou agora, disposto a mudar essa história e nós queremos ser uma peça importante na mudança da mentalidade no apoio do governo do Estado ao município de Nanuque, de Serra dos Aemores e da cidade de Carlos Chagas e todo o Vale do Rio e do Rio. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Obrigada, com a palavra, o deputado Carlos Henrique. Obrigada, na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei número 3.213 de 2021 do deputado professor Cleito, que havia sido distribuída à Comissão de Segurança Pública, seja redistribuído à Comissão de Saúde em razão da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 10.630 a 10.632 a 10.637 de 2022 da Comissão de Saúde 10.641 a 10.644 a 10.649 de 2022 da Comissão de Cultura publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno Comunicações as Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissões da Pessoa com Deficiência de Fiscalização Financeira Reuniões Extraordinárias de 10.3 de 2022 e Comissão de Transporte Reunião Extraordinária de 15.3 de 2022 Ciente publique-se A Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 16 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião e com a ordem